Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, Senhor tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tu és, na pessoa, a ti for grande, espiritualidade. Jesus tuTE, tempore, espiritualidade. do céu e da santidade em nome de Jesus, abençoas recebe o Senhor em nome dos recordes e adorações com a loma suave e a honra e glória em nome do santo nome Amém Amém, irmãos, pode sentar nossas irmãs que vai louvar a gente aqui cozinhada Glória a Deus, vamos abrir as nossas arcas vamos acompanhar a nossa banda cantando com alegria